A CIDADE NO BRASIL Muitas vezes te tirei de encrenca enquanto estava em apuros. Prometeu mudar sua atitude! Você é meu favorito! Mas o xamã já se decidiu. Enquanto aguarda o exílio, reflita sobre o que te levou a isso. Um teste de força? Quem entre nós recusaria o desafio de um forasteiro? Eu não! Mas eu não matei ele! Eto, shh, shh! Guarde a sua história para o gelo. Não é do Arata que esse manto? É meu agora. Queria ter visto essa luta. Matou alguém, como disseram? Pode ser que sim. Se até minha chefe aceita, é bem possível. Isso não é o bastante pra mim. Querem me contar o que houve? Lutei contra um caçador Karja para resolver um desafio. É a pura verdade. Ele era forte e muito veloz. Uma boa briga. Muita pancada e boas porradas. Depois disso, eu só lembro... ...daquela manhã cinza. E o Karja ao meu lado, com a cabeça totalmente aberta. Mas a pancada final não foi minha. Seu Uerak não deveria apoiar você? Ou pelo menos te dar o benefício da dúvida? Quando nosso Uerak tinha uma disputa, eu era a solução. Para defender sua honra e vencer, chamavam a mim. Ou, quando precisavam que alguém perdesse de propósito, eu fazia isso também. Agora, um forasteiro foi morto sem honra. E todos me olham. Virei a maior vergonha do meu Uerak. Eles não querem um incidente com os Karja. Aí você leva a culpa. É o que eu sempre faço. Então, todos sabem que você começou a briga com ele? É claro. Por honra, luto contra todos. Sem essas amarras, lutaria agora para provar minha honra. Eu não acho que isso iria te ajudar. Esse sou eu. Cada corredor do Uerak tem um dom. Eu brigo. Ninguém aguenta uma pancada, uma queda melhor que eu. Mas dessa vez, eu bebi demais. Lutamos e ele agarrou minhas orelhas. Eu bati mais uma vez ao cair. Mas não pode ter sido fatal. É impossível. E como punição, você será exilado do Uerak? Do calor. Me deixarão as encostas da rasga-nuvem. Vão me tirar tudo e me esforar o gelo. Que horrível. Se eu sobreviver, é porque a Terra me perdoou. Essa é a lei. E deve ser aceita. Bem horrível. Eu não sou um idiota. Sei que tá ruim pro meu lado. Ninguém vence uma montanha. Sendo sincera, você não tem uma boa defesa, Inatut. Já disseram isso pra mim. Onde a luta aconteceu? Numa clareira. Logo depois do acampamento de foraceiros Karja. Vale com eles. Eles não querem me ouvir. Dizem que não tinha ninguém por perto, além de mim e do Karja morto. O xamã leu os sinais que estavam na neve e concordou. Vou ver o que posso fazer. E volto depois. E eu fico aqui. O que mais posso fazer, além de esperar o berrante anunciar o meu exílio? Já voltou, caçadora? Pediram pra investigar a morte de um caçador Karja. O que houve? É claro como o dia. Um Banuque bêbado arrumou briga com Ruas. O golpeou por trás e roubou o cocar dele. O homem acusado alega ser inocente. Você não conseguirá tirar nada de útil de um Banuque. Quer ele fale com você ou não. Eles se amontoam como casacos no inverno, sempre que um caçador morre. Não querem ceder o assassino do Ruas para uma aprovação. Uma aprovação? Cobrir-lhe a boca com sal. E oferecê-la ao sol para ser julgado por dias. Se for clemente, o sol tira apenas a visão ou o juízo. Então outros caçadores Karja já morreram por aqui antes. Três, talvez quatro nas últimas estações. Não é surpresa. Este lugar pune até os mais preparados. E muitos jovens nobres não se preparam. Mas geralmente a neve cobre tudo e os corpos nunca são encontrados. Não graças aos Banuque. Acha que estão envolvidos? Não. Se não tem a ver com a tribo deles, eles não se envolvem. Nesses confins, nem o sol consegue derreter o que toca. Parece que você não confia muito nos Banuque. Eles também têm razões para manter a distância. Dez anos de razões. Sempre a guerra. Ela já acabou. Fizemos as pazes. Mas não. A terra nunca esquece. O gelo e a neve se lembram, dizem eles. As feridas demoram a curar. Você acha que não sei disso? Ainda tenho as marcas do chicote por recusar um clérigo do sol do Rei Louco. Tinha sua idade, sabia? Tempos sombrios. Tempos sombrios. Onde acharam o corpo do Ruas? Não tem caçada, garota. Nenhum rastro. Tenta aí. Vou achar algum. Desça a elevação. A oeste é uma clareira. Mas um rebanho de cortadores já pisoteou tudo. E se aquele bárbaro entregar o cocardo Ruas antes de ser expulso, me avise. É valioso. Tem alguém aqui. Não é um Banuco. Ótimo, então pode matar. Vocês estão matando Karja. E pra quê? Vingança pela guerra? Quem é que decide que uma tribo não odeia mais a outra? Eu te digo, quem luta não decide. Nem os que tiveram a canção silenciada, o meu povo. Graças a vocês, mais um Banuco foi condenado à morte certa. E a canção dele? É por isso que nos seguiu? Por um bêbado idiota como Inatut? A luz não erra. Eles já o levaram para encarar o exílio. Vejamos quem o frio toma primeiro. A garota Nora? É você mesma? Ou será que o torpor do frio invadiu o meu crânio? Encontrei os assassinos. Ninguém mais precisa morrer por isso. Tome isto. Roupas de um Karja morto já não me impuneram o bastante? Mas eu não discuto. Eu juro que vivem os ancestrais. Eles disseram, não é surpresa que vocês estejam aqui. É melhor correr. Máquinas. Aquela, sim, foi uma luta. Sua aprovação acabou. Foi outro Banuco que matou aquele homem. E o matou porque ele era Karja. Quer saber por que eu arrumei briga com ele? Ele insultou a honra dos Banuco. A honra. Foi o que eu entendi. Bem, te levo de volta. Logo que sairmos da montanha, você deve ir na frente. Eu preciso pensar. Não faço muito isso, mas... Tudo pode acontecer. Nos vemos na cidade. Quero que esteja lá. Tá bom? Lhe dou minha palavra. Inato te disse a verdade. Esse é o cocar que roubaram do homem assassinado. Tem mais detalhes na Ravina, ao norte e o oeste. Lá estarão os corpos dos assassinos. O exílio serviu o seu propósito. Ele era culpado da nossa suspeita. O destino é frio como a neve. E se Inato te retornar, ele será absolvido. É sério isso? Ele fala pelo Werak, minha amiga Nora. Olha só pra você. Se vai retornar para o meu Werak, ao menos haja como um Banuco. E como é o comportamento de um Banuco, chefe? Igual a mim, que aceita ser condenado por um crime que não cometeu? Ou então aquele que mata inocentes a sangue frio por crimes que aqueles Karja não cometeram? O traje que eu visto não faz com que eu seja mais ou menos Banuco. Para o bem dele, seria melhor que ele não pensasse tanto. Nora, amiga. Eu falo com ele. Mas não por você. Eu fui contra a vontade da minha chefe. Repudiei meu Werak. Como se sente? Como quem apanha sem poder revitar. Eu poderia continuar em frente, mas quando minha raiva derreter, então eu ficarei sem nada. Pra onde eu iria? Você mesmo pode decidir o que significa ser um Banuco. Talvez não seja o mesmo que a chefe e o xamã dizem. Pode ficar aqui com esse Weira que eu pode achar outro. Eu sou melhor em decisões como... Gancho de esquerda ou de direita? Você não se resume aos punhos, Inatoti. Acreditei em você. Foi a minha chefe que me ensinou honestidade. Ela me disse que um Banuco não deve ser traiçoeiro, pois o gelo já nos trai o bastante. Eu vou refletir por mais um tempo. Depois falarei com ela. E você, garota Nora, aceita esse presente? Um pouco mirrado comparado com a grande bênção concedida a mim, mas... Fico honrada. Obrigada, Inatoti.